Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, voltando pra mais um jogo de terror aqui Eu sei que vocês sentiram falta, porque... Ficou um tempo sem jogo de terror, pra ser sincero Porque não teve nenhum lançamento ultimamente bom, de qualidade Então ficou um tempinho sem, mas agora Tô trazendo um aqui que parece ser bem bacana Chamado Halloween Aproveitando que já tá chegando o Halloween aí E é baseado naqueles filmes de Halloween Num serial killer, que já apareceu em muitos filmes Chamado Michael Myers, pra quem conhece Eu não manjo muito pra ser sério, porque eu não curto esse tipo de filme Então, vamos ver, né? Espero que dê susto Espero que seja bacana E vamos ver o que vai rolar Ó a musiquinha Essa musiquinha aí é famosa, hein? Essa sou eu E eu sou careca dos lados Eu sou a Miley Só que morena Nossa, mano, olha a minha cara, velho, eu não tenho sobrancelha E o moleque tá comendo pela casa, tô vendo que eu vou me assustar com esse puto O que que dá pra eu fazer aqui nessa coisa? Nossa, que susto com esse moleque, filha da puta Ah, liguei pra operadora Oi, você precisa de alguma coisa? Apenas alguém pra conversar Ah Eu acho que ele desligou Ah, tá O cara, então, não curte Só porque eu sou meio emo O cara não curte Opa, achei o controle, hein? Ai, que... Eu adoro esse rato Mentira, eu não adoro Mas eu já vi o desenho dele Ah, moleque Caralho, que susto, porra Ah, tá, alguém respirando Bom, deixa eu vazar Meu coração Peguei! Ok, eu vou devolver Eu vou devorver, é ótimo Ah, dá pra andar de lado também Não sabia Ah, dava pra eu sair Ah, o Michael Jackson Billy tá aqui ainda? E aí, Billy? O que a gente faz agora? Ih, o moleque... Caralho, o moleque morreu, né, velho? Ah, legal Coloquei ele na cama? Coloquei Coloquei o difuntinho lá Alguém está tocando a campainha Destrancar a porta? Sim Ai, por favor Não é ninguém Ai, meu Deus Ai, caralho Eu não curti isso não, velho Ah, dava pra eu sair Eu não sabia, mano Que dava pra eu sair Ai, caralho Que susto Filha da puta Ai, que susto Filha da puta Nossa, mano Olha a cara dessa mina, velho A mina é toda torta Amigo, você pode andar com as duas pernas já Você não precisa ir se arrastando aí Olha o emo Olha esse cabelo, velho Mano, eu tô com medo, velho Apesar de não ter acontecido nada Caralho Sai Merda O que aconteceu com as luzes? Ah, minha caceta Ah, meu Deus Ah, caralho Ah, minha caceta, velho Não tá legal isso Ai, mano Eu vou lá em cima, velho Corre Ai, não é aqui Onde é que é lá em cima? Ai, é aqui Ai, caralho Eu tô com muito medo, velho Apaga a luz Apaga a luz Eu apaguei a luz Eu apaguei a luz Ai, eu quase perdi a visão Não tá legal isso Não tá legal Tá até o machado Eu posso pegar? Pegar Peguei o machado Dá pra dar o machado Ixi Vixe Maria Agora o bagulho tá louco Cadê o Jack? Jack Volte para o navio Eu não achei nenhum corpo aqui O cara gritou Mas eu não achei corpo nenhum Eu não achei corpo Ai, caralho Achei corpo Pô, achei Puta, que pariu Eu achei o corpo Ai, caralho Ai, caralho Ai, meu Deus Aonde? Aonde tá? Ai, ele tá Ai, cara Morri Morri Eu morri Caralho, que susto Puta que pariu O bagulho é tenso Nossa, o negócio é tenso Caralho, maluco Bom, gente Eu não vou Bom, mais um episódio Halloween É, mais um episódio não Porque não é meio que episódio, né Porque se eu morrer acabou o jogo Fudeu minha vida, né Então eu vou tentar novamente Ver se eu consigo sobreviver aí Matar Não sei qual é o fim do jogo Se eu mato ele Se eu sobrevivo, se eu fujo Então a gente aguarda Eu acho Eu não lembro Não, vou vazar É Caralho Legal que Tá alto pra porra Legal que o cara foi lá fora Mas o grito tá aqui dentro E apagou a luz O que aconteceu com as luzes? Beleza Então eu vou pagar caralho O cara já veio O cara já veio Corre, Alan Vou correr pra casa Ah, minha caceta Abre a porta Tá trancada Olha que a porta, cara Espanha Que essa porra abriu Beleza Caralho, maluco Billy, ei Por que você me acordou? Billy, eu preciso que você corra E encontre algum lugar Pra se esconder Billy, por quê? Por isso, filho da puta Faça Ah, não Ah, caralho Ah, caralho Ah, ah, ah Tá, tá bom, né Beleza Caralho, agora eu corro Bora, arrebenta essa porta Vai, caralho Isso, isso Consegui, beleza Agora é minha vez de correr Ah, caralho Tô lá pra cima, mano Isso é novo Pra cima o caralho Porque eu me perdi Eu não sei onde é lá pra cima Ah, 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 ah Onde é lá pra cima? Quem foi o filho da puta Que fez? Ah, aqui pra cima Corre, Alan Isso Caralho, subi mesmo, véi Caralho, esse jogo Tá tenso pra cacete Só tem um problema Ah, isso Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não, não, não Isso, ele bugou Isso Isso, assim Fica assim que é mais tranquilo Caralho, gente Puta que pariu, gente Eu vou precisar de dicas Se alguém já jogou isso E terminou Me dê dicas do que eu tenho que fazer a seguir Porque tá Ah, meu Deus Eu vi passos Porque tá tenso Eu não sei o que eu faço Eu vou tentar sair Não, 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 não Não, não, não Você cai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sobe Subi de novo Ele sobe Ele sobe atrás de mim Caralho Maluco Tá A cama parece confortável Mas eu não tô com sono Ah, tá Porque você ia dormir, né Com certeza Pra cá Isso Cozinha Isso Cozinha Isso Isso Cozinha Isso 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 Sai Isso Perfeito Consegui Sai Eu vou tentar matar E na mão mesmo Vem aqui É, morri Não dá Não dá Eu tentei Eu não fiz muito progresso Consegui só sobreviver Mas não foi Tá ontem Pra parada principal Isso Então eu vou precisar de dicas Quem jogou Quem sabe Então vamos que vamos Apesar que agora eu já sei tudo que eu tenho que fazer Então vai demorar Dois minutos Praticamente Pra eu fazer tudo Então vai ser tranquilo Rapidão Então que vamos Halloween Feito por Ben Koku Z Bacana Liguei a TV E agora tá tocando o telefone Calma que eu já tô indo atender, senhores Tá, infelizmente Puta que pariu, hein, gente Vamos parar de trote Vou esperar ele voltar Ah, opa, opa Alguém ficou preso na armadilha do Alan O moleque tá Moleque aqui Tomou umas balas, né Porque o moleque tá fritando ali Meu número é 5558345 Tchau 5558345 5558345 5558345 Tá, o moleque morreu ali O moleque já faleceu O moleque tomou um Nescau ali Tá Agora Cabum Eu não vou me assustar duas vezes Porque eu já sabia o que ia acontecer Tá bom O cara foi olhar já o boiolão, né Olha o cabelinho dele, mano O cara Sei lá, velho Não vou nem falar nada Pra não é Vai saber, né Só siga O cara usa uma calcinha colada Um cabelinho desse Tá meio calvo ali o rapaz, hein Beleza O cara vazou Agora eu venho pra cá E Aconteceu a morte Agora vai ser tenso pra caralho Agora vai ser Fudeu Aí apagou a luz O que aconteceu com as luzes? É Tá Vamos lá então, gente Agora Vamos lá então, gente Agora é a parte Tá O corpo do amigo já vai tá aqui, né Caralho Ai meu Deus Agora eu corro Ai meu Deus Agora eu abro a porta Vai, caralho Ele tá chegando Entra, isso Perfeito Caralho Beleza Beleza É aqui que eu tenho que vir É Abrir sim Abrir Aí ó Consegui abrir por causa que eu tenho a chave de fenda Entra Pula Isso Perfeito Obrigado pelas dicas, gente Muito obrigado Tá Entrei num porão Beleza Será que o cara vem aqui? Ali tem uma escada Beleza Será que o cara vem aqui? Mano, eu preciso pegar mais alguma coisa Peguei um cortador de corrente Agora vai Ai não, não, não Não, 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 não Ai mano, eu morri, gente Eu não acredito Beleza, já sei o que eu tenho que pegar Eu vou cortar o vídeo Então eu fico mais tranquilo Isso Não fico, poca! Isso abre Isso, calma, calma Pula Isso, pula Isso Ai, meu Deus Ainda tomei um soco no puto Tá Nossa, ainda tomei um soco no vagabundinho Não é aqui Aqui, achei Opa Gangnam Style Puta que eu pariu, caralho Beleza, subi Quero trancar a porta Com certeza Tá, eu preciso subir de novo Isso Perfeito Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Senhor, 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 senhor Você vai parar com essa porra Você vai parar com essa porra Eu vou usar meu kit de primeiro socorro Porque eu tô só o pó Colocar gasolina no carro, sim Isso Ótimo Agora é só vazar Só vazar Só vazar Eu tô trancado Não, não, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho Calma Caralho Eu não acerto o tiro Eu acho que acabou minha bala Eu acho que Eu não recarreguei Tá acabando muito a minha bala Caralho Caralho Vamos que vamos Já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que meter bala nesse puto O problema é que eu errei muito o tiro Será que é matar ele e acabou? Caralho Eu tô muito perto do fim Agora o puto vai vir Agora eu preciso meter bala Eu não posso errar Se eu errar, fodeu Caralho Caralho Meu Deus Caralho Caralho Ele taçou o pó Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Eu tô morrendo Matei Matei Você matou o bicho papão Matei Sim Vamos sair daqui Passei Passei Caralho A minha saiu cantando pneu mesmo Tá nem a Amy Pensando que tá na Interlagos Tá, o detetive Obrigado por seu pensamento rápido A criança está bem E você ainda está viva Mas Jack Me desculpe Eu sinto muito pelo seu namorado O cara que atacou você É conhecido como Michael Myers Ele fugiu do insanatório Sei lá como fala Smith Grove Mais cedo hoje à noite Eu não queria te deixar com medo Mas o que? O que é? Quando os oficiais chegaram O corpo havia sumido Mas eu matei ele Ele estava morto É, eu tenho certeza Que nós estamos fazendo Tudo que nós pudemos Né, pudemos Conseguimos É, mas essa é uma Essa é uma investigação Que ainda vai continuar É, enquanto isso Eu vou Levar Pedir pra alguém te levar Pro hospital É, você estará segura lá Halloween Acabou Foi bacana É, eu sei que eu ouvi Muita gente falando Nossa, foi ruim Não foi Foi muito bom, cara Apesar dos gráficos Não serem nada demais Foi muito bem feitinho O jogo Foi muito bem feito Gostei bastante E Muito obrigado A todos que deram as dicas Porque se não Eu ia ficar perdido Provavelmente Eu ia demorar muito Pra passar Então agradeço a todos Não dá pra falar todo mundo Porque foram bastante gente Que deu Ajudou, né Então Não dá pra falar o nome De todo mundo Mas muito obrigado É, eu vou jogar Mais um jogo de terror Que esses mesmo Cara Ou caras Fizeram Que eu esqueci o nome Agora, mas eu já baixei E eu acho que vai ser No mesmo nível Vai ser bem bacana Então é isso Eu espero que tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou